E a terça-feira é de protesto em vários hospitais públicos estaduais. Servidores fazem um dia de paralisação. Vamos ao vivo ao Hospital da Zona Norte de Londrina, que é instalar o repórter Eduardo Lhamas. Eduardo, como vai ficar o atendimento da população com essa paralisação? Bom dia, Alberto. Bom dia a todos. Olha, as cirurgias que estavam marcadas para o dia de hoje permanecem, por enquanto, agendadas, mas consultas, exames estão cancelados. Apenas 30% dos funcionários devem trabalhar em regime apenas de urgência e emergência em pelo menos cinco grandes hospitais aqui do estado. Em Londrina, são dois hospitais, o da Zona Sul e o da Zona Norte, onde a gente vê agora o pessoal reunido aqui na frente, que devem trabalhar, aderir a essa paralisação, que vai até às sete horas da noite do dia de hoje. Esse pessoal, os funcionários, pedem melhorias no plano de cargos e salários, no Vale Transporte e reajuste na gratificação de 27%. Além de Londrina, outros três grandes hospitais, segundo a categoria, também aderiram a essa paralisação. São eles na cidade de Cascavel, o Hospital Universitário, o Hospital do Sudoeste, em Francisco Beltrão, e o Hospital do Litoral, em Paranaguá. A orientação para quem mora próximo a esses hospitais e, de repente, vai precisar de um atendimento, é que ligue antes ao hospital ou, então, que procure diretamente outras unidades. Alberto. Valeu, esse é o repórter Eduardo Lhama, falando ao vivo do Hospital da Zona Norte de Londrina. Valeu, esse é o repórter Eduardo Lhama. E aí Obrigado.